Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, pra quem não tá sabendo, hoje a gente bateu a meta do amigo secreto do Horizon e já está liberado o GMA T50. É só você entrar no meu Horizon e na aba Centro de Mensagem e depois na aba Presentes. E ali já tá escrito o nome do carro, é só você clicar nele e ele vai direto pra sua garagem. Mano, olha o bicho aqui, velho. Olha o carro aí, bonitão aqui do Forza Horizon. Ah, olha só aqui, mano, no detalhe, hein? Bonito pra caramba. Que motor é esse, velho? Ah, esse aqui não é um motor... Achava que era um motor AMG. Não, não é não. Olha só que insano, velho, isso aqui. Tá lindo, hein? Tá mais bonito que no Forza Motorsport. Mano, eu acho que nós temos um probleminha aqui. Eu achei que esse carro ia vir em classe S1, mas ele veio em classe S2 e alta ainda, velho. Então eu coloquei aqui uma transmissão AWD, coloquei o Biturby com anti-lag, aerofólio do Forza dá pra colocar, mas vai meio que descaracterizar o carro. Eu confesso que eu não achei tão feio não, tá? Aí você que sabe, ele aumenta bem o nível de aderência. Eu coloquei o pneu Sleek de corrida, porque esse carro aqui tá na classe S2, né? E os carrinhos da S2 é brabo. Largura de pneu traseiro e dianteiro eu coloquei no máximo. Diferencial de corrida, né? Redução de peso de corrida, esse carro pesa 1.034 kg. É um carro muito leve. Olha o anti-lag aí de novo. Aceleração GS lateral, esse carro tem 1,43 e 1,73, que é o nível de aderência de um carro, né? Só pra você ter uma ideia, um carro S1 tem que ter 1,30 e 1,60 para ser um excelente carro de nível de aderência. Dependendo do peso também, né? Esse carro aqui tá bem leve. Se a gente for comparar com esse Aston Martin aqui com o Sept, que é um carro normal, mas ele anda muito bem na classe S2, tanto no modo campanha e no modo online também, até que o nosso carrinho novo, ele não tá com muitos problemas não. Esse aqui tem 1,42 e 1,85. E esse aqui pesa 1.215 kg. Esse carro aqui é 181 kg mais leve. Então talvez deve compensar. Vamos testar ele. No circuito do estádio, eu tenho um tempo aqui com a Lamborghini SC V12. Vamos ver se esse carro aqui consegue bater o tempo dela. Olha só, andando na pista aqui, eu já dei poucas voltas, né? Já é a sétima volta aqui. Pra gente sentir o carro e ir configurando ele, eu tô vendo que é um carro mais pra corrida sprint, tá? Corrida de alta velocidade, bastante reta. Anda em corrida de circuito? Anda. Mas eu tô sentindo falta de colocar aquele aerofólio do Forza pra deixar o carro bem feio, tá? Talvez é possível você colocar um aerofólio e para-choque do Forza pra você ter mais aderência, um desempenho muito bom. Só que eu não sei se vai encaixar a classe, tá? Eu tentei de diversas formas ali. Eu acho que não é tão interessante deixar o pneu original dele, que é um pneu slick. Eu acho mais interessante deixar o slick de corrida, que ele fica mais equilibrado, um carro mais pra corrida de velocidade. Eu vou mexer na escala de marcha dele antes de te mostrar, pra mim, colocar ele em uma corrida de alta velocidade. Cara, vamos colocar ele contra esse Paganizonda aqui de DLC, que é um carro muito bom de manobra e tem uma velocidade final muito boa também. O racha vai ser na corrida de velocidade de Riviera. Como eu já havia testado esse carro no Forza Motor Sport, eu já havia imaginado que ele é um carro mais pra reta que no Forza Horizon também. Porque lá no Forza Motor Sport esse carro tem uma aceleração muito, muito boa. Lá também o pessoal não utiliza aerofólio do Forza pra ganhar algumas corridas. Só que o Forza Motor Sport novo, ele tem várias opções de troca de motor. Mano, muito carro lá tem opção de troca de motor. Então, dá pra aliviar mais o peso do carro, deixar com mais aderência. Se esse carro tivesse mais opções de troca de motor, daria pra gente encaixar ele na classe S1. Mas esse carro aqui andando na classe S2 aqui, com essa performance que ele tá tendo aqui, já é um milagre. Um carro bom pra campanha. Modo online, se você cair uma pista correta igual essa aqui, dá pra você se divertir dependendo do seu nível de experiência no Forza. Dá pra você ganhar a corrida. O cara que fez esse carro aqui, eu tô impressionado. Se você puder pesquisar aí no chat GPT um pouco da história desse carro, o processo de fabricação. E colar aí nos comentários pra gente ficar sabendo mais informações a respeito desse carro e você pagar de intelectual. Comenta aí. Se você gosta desses vídeos que eu faço análise dos carros também e compartilho a configuração de tonagem pra você. Então, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Porque tem lista de dicas do Forza Horizon 5 e Forza Motor Sport na descrição. Pra mim, o único problema desse carro aqui é que ele não tem muitas opções de troca de motor. No Forza Motor Sport novo, a gente tem várias opções, né? Eu acredito que o próximo Forza Horizon vai ser excelente. Porque esse novo Forza Motor Sport, todos os carros lá andam bem. Tem uma aderência absurda. Muito melhor do que o Forza Motor Sport 7. Então, quando o novo Forza Horizon pegar a nova base do Forza Motor Sport novo, ele já vai vir com mais aderência. Já vai vir com mais opções de troca de motor e tomara que venha com mais opções de aerofólio também, né? Porque colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui, eu acho que estraga. Apesar que combinou bem com essas cores foscas atrás. Manos, essa aqui é a configuração de tunagem que eu fiz desse carro aqui. Pra quem quiser ter uma referência aí pra fazer sua própria configuração. Eu não quis fazer esse carro aqui com aerofólio e para-choque do Forza. Porque eu acho que ia descaracterizar, né? Talvez no futuro a gente pode fazer alguma coisa. Quem quiser baixar, já tá compartilhado também. Cara, se esse carro aqui fosse da classe S1, seria top, hein? Ia dar pra aproveitar muito no modo online. Na classe S2, esse carro aqui é bom. Ele anda bem, principalmente em corrida de velocidade. Bastante reta. Só que a gente tem outras opções de carros aí que são mais equipados do que esse. Que tem mais potência, mais aderência. Mas não quer dizer que não é um bom carro, tá? Pelo menos pra fazer evento sazonal, o modo campanha é um carro excelente aí pra classe S2. Comenta aí o que você achou desse carro. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.